o bom dia pessoal boa tarde ou boa noite quando você estiver vendo esse vídeo eu tenho a meta aí pessoal de área de chá olha pessoal é 20 de frente e por 50 de fundo o terreno e tem esse terreno aí pessoal eu também tinha a gente vai deixar esse terreno e esta vai para a água rasa e entre os menos de 400 metros pessoal menos de 400 metros papel 95 menos de 400 metros papel 95 e a 250 metros aqui ó da água andada onde tem a hipótese aqui se é puxar mandar um pesa fazer a nação de água andada para o loteamento energia também bem pertinho internet quem tiver interessado eu vou deixar o nome na descrição e o preço tá bom pessoal a 12 mil reais pessoal a dar o loteamento desse aqui ó 12 mil de vinte por frente e por 50 de funda 12 mil e o mini troca em arro troca em moto e de parcega também até aí eu sei dar dois mil de entrada de parcega dez vezes de mil só não compra e não quiser comprar pessoal só não comprar bem pertinho da pista da pé 95 e passa a internet vem dizer dentro vou mostrar para vocês energia passa bem pertinho só pedir para você vir ligar né e você pode ligar para o menino para negociar pessoal vão pode ligar para negociar aí troca em arro troca em moto o rota e a água da ampeza passa bem pertinho a água andada é só você pedir para a ampeza ligar a água para você ir aí e aí a humanidade é só você pode ver que tem muita asa e na feita também tem Esse aqui dá água rasa, pessoal É no meio da estrada Quem vai pagar água rasa Um mês sim, bem Esse jota aqui, ó Um mês está de ar debaixo Um mês está de ar Na abriga da estrada Seguindo essas bandeirinhas Vai dar E até lá atrás, onde tem as bandeirinhas Brancas É, a documentação aqui, pessoal Onde vem da recibo Onde vem da recibo Aqui na frente Já começa a ter bastante asa de água rasa E isso é bom Evento parcelado também, pessoal Evento parcelado no artão, né Você vai ter um artão aí Dá dois mil de entrada Ele aceita dois mil de entrada E o preço também está bom, pessoal É vinte de frente por cinquenta de fundo Por doze mil reais aí, ó A dagosta desse Pronto você troca Mais arro, moto Deixa eu mostrar pra vocês aí A pé é noventa e cinco Passa logo aí embaixo, pessoal A pé é noventa e cinco É seta da Aguaru Recife, né Guimoeiro Daí para Guimoeiro tem vinte e cinco AM Daí para Recife tem seis AM Daí para cidade de parcela Tem quatro AM e meio, pessoal Quatro AM e meio Para cidade de parcela Pernambuco Você só vai rodar aí Menos de meio AM Na estrada de chão abatida O resto tudo é asfalto Trezentos metros, pessoal Assim, ó Trezentos metros de estrada De... Para você pegar a pé Pé noventa e cinco Deixa eu mostrar Os lotes vão Continua Tega na frente Continua Se você estiver interessado aí Eu vou deixar o número Na descrição dele aí Para você ligar e negociar Os terrenos aí Só vocês entrarem Contato aí, ó O menino Eu vou deixar o Contato aí na descrição do vídeo E é um bando, pessoal Isso aqui é Recife, compra e venda, viu Não é estritura não Você comprar Você pode fazer estritura, né Você pode comprar Dois lotes desse aí, ó Fazer Olha, pessoal A energia onde passa aqui, ó O posto de energia Tanto energia Uma internet passa, viu E aí tem mais próximo ainda Aqui, ó Então tem asas aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês Está na lagoa também, ó Essa lagoa E o menino vai Botar a máquina ainda Nesse A máquina vai vir para E ainda Para limpar o terreno Eu vou mostrar Mesmo assim O terreno Sem ter limpar Para vocês verem aí Deixa eu mostrar O terreno aí Essa partezinha aí, pessoal Vocês estão vendo aí, ó Isso aí vai ser Uma estrada E vai passar aí, ó Vai passar uma estrada aí, ó Essa partezinha Dessa bondega aí Para essa outra bondega Vai ser uma estrada, viu E vai passar no meio aí Dessa lagoa Isso aí vai ser aterrado, pessoal Vai ser aterrado Essa lagoa A lagoa aí Deixa eu seguir aqui E mesmo na lagoa Pega um loto Vocês podem ver Dessa bondega aí Para ir Principal De 20 Por 50 de fundo, né 50 de fundo A natureza aí, pessoal Como é linda aí, ó As braúna As aves muito antigas É isso aí Deixa eu seguir aí, pessoal Seguir mostrando Para vocês E a máquina Vem passar E ainda Empurrando Para a Itagagoa Essa parte De mata e terra, né O jota Também é bom, pessoal Essa parte aqui, ó É um jota E prano Perto da asa E do vizinho Já tem Já tem internet E energia Pegada aí Deixa eu mostrar Para você É tudo E o preço também Tá bom aí Você compra um loto Desce hoje Por 12 mil E aí na parcela Para você ainda Não é todo mundo Que faz isso, não Eu vou deixar O contato aí Na descrição do vídeo, pessoal É só você ligar Esse jota É um jota bom Esse jota Esses três últimos No final É um lote bom Prano Já pegada O vizinho A energia Tá bem pertinho A internet Fica mais distante Para nada, né Para mais distante Aí o vizinho Tem energia Tem internet Esse jota aqui Vou dar a entrada Para vocês verem Até onde vai A rota ir Aí falta limpar ainda Pessoal Estou mostrando Para vocês Mas falta limpar ainda Também o menino É bom Ele aceita a troca Se tiver um arra E troca Se tiver uma moto E troca Ele aceita a troca Aí você pode trocar mais ele Tem dois lotes Tem três Tem quatro lotes Se você quiser Pegada um com o outro Vou mostrar para vocês Vai até aqui embaixo Pessoal Vai até aqui embaixo Vai até aqui embaixo Depois de se matar E para aí Para aí Olha onde passa É isso aí pessoal Eu vou encerrar Vou agradecer A todos vocês Que estão me acompanhando Deixar um forte abraço A cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Se você estiver interessado Entra em contato Com o menino O proprietário Para negociar Os lotes Carabichar